Nós, pessoas absurdamente ricas, somos o problema. Então, a partir de hoje, eu resolvi doar todo o meu dinheiro. Todos os 120 bilhões. Estamos aqui com Olly Wells para falar de sua nova iniciativa residencial, O Espaço para Todos. Nós estamos numa missão que vai realmente ajudar muitas pessoas. Eu quero todos na sala de conferências para um encontro. Uma daquelas conversas em grupo, onde... Tá tentando falar a palavra reunião. Isso, é isso aí. Essa é a palavra. Ah, é a Sofia outra vez. Ela me mandou um PDF. O que é isso? Vou te dizer o que é uma violência. A gente tem que conversar sobre a máquina de iogurte quebrada. Não temos máquina de iogurte. Tá bom, então a máquina onde eu boto o meu iogurte grego não tá funcionando direito. Tá bom. Meu único medo é ser conhecida como a ex-mulher de um cara rico. Você é muito mais inteligente do que as pessoas imaginam. Todo mundo que trabalha aqui sabe disso. Vem, mãos pra cima! Quero ver as mãos agora! Eu comi uma bolinha de CBD ontem à noite. Eu queria ser mais interessante. Que ajuda a massa. Ajuda seus amigos. Vai, vai, vai! Tô tentando! Nessa jornada linda e altruísta. Eu não tenho uma dupla. Coloquem sua mão no coração deles. Caramba! Meu Deus, meus mamilos tão derretendo! Oi, Molly. O que achou do PDF que eu te mandei? Eu me recuso a aprender o que é isso. Tá aqui o seu suco de couve com ácido fólico. Que sabor é esse? Gin. É isso. É esse gosto mesmo.